Louvado seja o nome do Senhor Jesus Neemias no capítulo 1, versículo 4 O nome do nosso Deus é exaltado, é glorificado Neemias capítulo 1, versículo 4 Graças te damos ó Deus Aleluia Senhor Exaltado é o nome do nosso Senhor Graças a Deus, aleluias E sucedeu que ouvindo eu estas palavras Assentei-me e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Nós queremos passar a igreja A palavra de Deus A respeito de nós exterminarmos, eliminarmos, acabarmos em alguns casos Diminuirmos Tudo que nos traz dor e que nos leva às lágrimas Essa questão de choro A gente chora na vida, não é? Dizem que chorar faz bem Eu gosto de chorar quando é de alegria Ou quando estou emocionado por uma coisa que me trouxe alegria no coração Mas chorar de tristeza Não sei se é bom, sei lá Mas a gente chora de tristeza também A gente acaba chorando aqui ou ali E é comum nos nossos arraiais Vermos campanhas como Não chores mais Tem até um hino que eu fiz uma versão Que é Não chores mais irmão Jesus o rei já vem Ninguém quer chorar A não ser que seja como eu disse, né? Uma coisa que nos emocionou para o lado bom Ou às vezes quando é uma tristeza que pode nos afetar Mas não é que nos afeta quando é muito frontal Ou quando é algo que nós vamos Sabendo que vamos ter um prejuízo Algum tipo de coisa que vai nos trazer danos Nós estamos falando primeiramente O choro de Neemias Sucedeu que Ouvindo estas palavras O que Neemias estava ouvindo Meus irmãos Era a questão da cidade de Jerusalém Era a questão Do templo que havia sido construído Para se agradar a Deus Se sacrificar ao Senhor E basicamente falaram para Neemias Olha, está tudo em miséria Viu o que eu falo no versículo 3? Alguns estão lá Miséria, desprezo Alguns foram levados em cativeiro Isso aconteceu quando o exército de Nabucodonosor O rei da Babilônia Entrou na cidade de Jerusalém Foi devastando tudo Foi derrubando muro Foi queimando portas A coisa foi tão feia, meus irmãos Que até mesmo coisas construídas assim Tipo com material Que nunca se imagina que pode se pegar fogo Foi tudo convertido em cinzas Cidade de Jerusalém O templo de Salomão Palácio do Rei A casa das pessoas importantes Alguns foram levados para o cativeiro Alguns ficaram Mas os que ficaram Ficaram nesse estado de miséria E desprezo E é claro, meus irmãos Que Neemias Quando ouviu essas palavras A Bíblia Sagrada nos diz Que ele chorou E lamentou por alguns dias E esteve jejuando e orando Perante o Senhor O Deus dos céus É importante a gente meditar e refletir Em algumas situações Por exemplo Davi É um grande homem de Deus Mas houve um momento na sua vida Que ele mesmo disse Que as minhas lágrimas São minhas companheiras De noite e de dia Se nós verificarmos a situação Do Rei Davi O homem chorou bastante Meus irmãos Chorou o prejuízo De ações erradas De ações contrárias De ações que configuravam Uma afronta contra Deus Nos tempos De Neemias A Bíblia Sagrada nos fala Que os profetas Anunciavam sempre Olha minha gente Não é exatamente Da forma que vocês estão vivendo Que Deus quer que vocês vivam Deus quer que vocês vivam De uma forma diferente Olha Cuidado Porque se vocês não viverem Da forma que Deus quer Que vocês vivam Mais cedo ou mais tarde Vocês vão chorar Lágrimas 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 Amargas E choraram Lágrimas Amargas Por quê? Por causa Do pecado Não existe coisa No planeta Que faça As pessoas chorarem Mais do que O pecado Não existe Ou seja De forma Consciente Ou inconsciente Que muitas pessoas Não entendem o evangelho Como nós entendemos Por sermos conhecedores Da palavra de Deus Mas o fato De não conhecer Não significa Que não sofrerão dores Se transgredirem Eu não sou advogado Eu não sou Sei lá Jurista Não sou juiz Não sou nada O que eu conheço De lei É O básico O suficiente Para me considerar Um bom cidadão Mas mesmo Não conhecendo As leis Se eu transgredir Alguma lei Eu sou passivo De ser Julgado Porque transgredia Aquela lei E não adianta nada Chegar adiante Do juiz E falar Mas o doutor Vossa excelência É que eu não Não conhecia A lei Não importa As questões Do pecado Existem coisas Que nós temos A capacidade De refletir E entender Que se nós fizermos Nós estaremos fazendo Uma coisa errada Que automaticamente Poderá se configurar Também num pecado Contra Deus E isso pode nos levar Para lágrimas E nós podemos Parar as lágrimas Se nós pararmos De pecar Quando Deus fez O homem no jardim do Hebe Eu sempre gosto De falar isso Deus fez o homem Colocou o homem ali Não havia lágrima Não havia lágrima Embora Adão Estivesse ainda antes Da criação de Eva Não é Não havia lágrima E até mesmo A questão do parto Eu creio que Existia a possibilidade De Eva Existe a possibilidade De Eva Ter tido filhos Antes do pecado Mas se também Não teve Não modifica nada A nossa fé Mas a questão É que depois Do pecado O senhor falou Então a partir de agora Você vai ter filhos Sentindo dor E quando a gente Sente dor A gente Chora Vocês sabiam Que a dor do parto Não é a pior dor Que existe Existem dores Piores do que A dor do parto Por exemplo Uma cólica renal Mas assim mesmo Ainda bem que O homem não tem Esse problema Mas de qualquer forma Meus irmãos A dor que eu estou dizendo Não é uma questão Meramente física É uma questão Que abala a pessoa Em tudo Que possa representá-la É no seu físico É no seu espiritual É Enfim Em todos os aspectos Da sua vida E a partir do momento Que o homem pecou Veio a dor Veio o choro Mas a partir do momento Que Jesus morreu na cruz O calvário Determinou um tempo Para arrebatar a igreja Cumprir-se depois Os períodos determinados Até que ele vem Até as nuvens Depois do julgamento Aí aparece o céu E a Bíblia Sagrada Fala o que a respeito do céu? No céu não haverá lágrimas Não haverá choro Porque no céu não haverá pecado No céu não haverá transgressão Portanto não haverá nenhum tipo de dor Não haverá nenhum tipo de lágrima É tempo de exterminar as lágrimas A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada nos fala Meus irmãos Que Pedro Pedro que era um homem Na minha opinião honesto Mas bastante impetuoso Aguerrido Guerreiro E toda vez que aparecia Uma oportunidade De defender o Senhor Ele queria defender E Pedro chegou até a falar Para o Senhor O Senhor olha Eu morro pelo Senhor Estava disposto mesmo Tanto que quando Jesus Esteve para ser preso Quem foi que arrancou a espada? Não é? Arrancou Os todos Arrancou a orelha Do servo Do sumo sacerdote Mas o mesmo homem Que se prontificava A defender o Senhor A Bíblia Sagrada nos diz Que ele ouviu Uma sentença do Senhor Jesus Não é que o Senhor Jesus Estava dizendo Você não me ama Você não Mas o Senhor Jesus falou Olha Pedro Você tem toda essa disposição Mas Antes que o galo Cante três vezes Você vai me negar E a Bíblia Sagrada Fala que Pedro Na casa de Caifás Negou uma vez Negou duas Ou seja Antes que o galo Cante uma vez Você vai me negar Negou uma vez Negou a segunda vez Negou a terceira vez E a Bíblia Sagrada Nos diz Que Pedro Então saiu dali E chorou Amargamente Chorou com amargura No coração Amargamente Significa sofrimento Não é que Pedro Não amava o Senhor Mas naquele exato momento Ele negou o Senhor Embora o Senhor O havia anunciado Olha Pedro Antes que o galo Cante Você vai me negar Três vezes E nós somos avisados Não é interessante Que nós somos avisados De algumas situações Mas assim mesmo Parece que Nós não conseguimos Nos controlar Enquanto nós percebemos Já praticamos O que nos havia sido Ou profetizado Ou anunciado Ou falado Através da Bíblia Então nós nos sentimos Amargurados Então nós nos sentimos Num estado Eu diria assim Tipo de miséria E nós choramos Como eu disse a vocês Nas nossas campanhas Meus irmãos Às vezes nós temos Não sofra mais Não chores mais Chega de chorar Mas a única maneira De deixar de chorar E falar Chega de chorar É chega de pecar Porque enquanto Estivermos pecando Nós vamos estar chorando Porque pecado Traz sofrimento Que traz dor Que por sua vez Traz as lágrimas Tem uma passagem bíblica Meus irmãos Que a Bíblia Sagrada Registra no tempo Dos juízes A Bíblia Sagrada Fala Naquele tempo Não havia ainda um rei E o povo procedia Da maneira que entendia melhor Diz a Bíblia E um certo homem levita Tinha uma Uma concubina Tinha uma Eu vou dizer Uma mulher E essa mulher Cometeu adultério Voltou para a casa Do seu pai E a Bíblia fala Que ele foi atrás dela É uma história Muito interessante Vocês até poderiam ver Porque é uma história Que É Bastante edificante E ao mesmo tempo Bastante curiosa E a Bíblia Sagrada Nos diz Que ele foi buscar A mulher E na volta Ficou lá um tempo Na casa Do que seria o sogro Fica aí Fica aí Até que um dia Ele falou Eu tenho que ir E ele saiu Ele A mulher E um servo E passaram Para uma cidade Chamada Gibeá E estava numa praça E passou um senhor Já mais de idade Assim Mais idosinho Não Vamos para casa Não fica aí não E a Bíblia Sagrada Nos fala Meus irmãos Que A partir do capítulo 19 De Juízes Vocês podem ler Essa história A Bíblia fala Que de repente Aconteceu o que Aconteceu em Sodoma Apareceram alguns varões E falaram Não Põe para fora O varão Ele era levita Põe para fora Para que nós O conheçamos E conheçamos Não era naquele tempo Não quer dizer Muito prazer Como vai Sua família Vai bem Não Quem está entendendo O que eu estou falando Levanta a mão Quem não entendeu Pergunta ao seu vizinho E aquele senhor Disse Não Nós não fazemos Isso na nossa cidade E igualmente Como nos tempos De Sodoma e Gomorra Ele disse Eu tenho aqui Pessoas que nunca Conheceram o varão E tenho também A concubina Aqui do Do levita Então Vou colocar para fora Mas deixa o varão Sossegado E a Bíblia Sagrada Fala que os rapazes Daquela cidade Abusaram daquelas mulheres Principalmente A concubina Esposa no levita Esposa Para vocês entenderem bem Não é Algumas pessoas Não entendem Mas a mulher do levita Abusaram 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 Que quando a retornaram Para a porta da casa Basicamente Ela está Basicamente Basicamente não Ela estava Morda A mataram A mataram A mataram de tanto Abusar Dela E a Bíblia Sagrada Diz que o Levita foi Recolheu Mexeu com ela Ela não se mexeu Ele colocou No seu meio De transporte E a cortou Depois em doze Pedaços E enviou Cada um Dos pedaços A casa De Israel As tribos De Israel E explicou A situação Cidade de Jibeá Uma cidade Benjamita Ou seja Havia pessoas Ali Da tribo De Benjamim E o que aconteceu Foi isso E houve uma indignação Total E olha meus irmãos Por causa Desses abusos Por causa Dessa situação Aconteceu Uma verdadeira Guerra civil Naquele local E fazendo as contas Nós podemos Presumir Que por causa Desse abuso Morreram 65 mil Pessoas E todos Os homens De Benjamim Foram Exterminados E a Bíblia Sagrada Fala em Juízes Capítulo 21 Que depois Houve uma Reconsideração Sobre aquela Situação Versículo 2 E eles Choraram Observem vocês Meus irmãos O que um Uma coisa que parece Não é que eu estou dizendo Que é normal Infelizmente Isso tem acontecido De tempos em tempos E a gente vê Que no nosso país E no mundo inteiro Isso acontece Nós vemos abusos E mais abusos Acontecendo De nossos dias Tivemos aí Um caso De uma pessoa Que abusou De uma criança De dois anos De idade Ah se fosse No tempo Desse Levita Aqui o negócio Ia ficar feio Mas meus irmãos Por causa Eu diria Desse abuso Por causa Dessa Dessa coisa Sexual Desenfreada Maligna 65 mil Pessoas Morreram Não é brincadeira Não É uma população De uma cidade Do interior De São Paulo Não sobrou Ninguém Mas depois A Bíblia fala Em Juízes 21 2 Que eles choraram E prantearam Por causa Dos benjamitas De Jibéa Que abusaram Daquela mulher A ponto De matá-la Lágrimas Pelo desastre Que se aconteceu Lágrimas Pela barbárie Que aconteceu E que Como eu disse a vocês É até meio constrangedor Falar sobre isso Mas que é uma coisa Que em nossos dias Parece que acontece Todo dia Abuso daqui Abuso dali É abuso de criança É abuso de adolescente É abuso de velhinha É abuso de pessoas Com problemas E aí vai Aí as lágrimas Meus irmãos Elas não vão acabar nunca Porque as lágrimas Só podem acabar No dia em que O pecado For exterminado Quanto mais A pessoa peca Mais a pessoa Vai derramar lágrimas E existem lágrimas Que não terminarão Existem lágrimas Meus irmãos Meus irmãos Que vão se perpetuar Por toda a eternidade Se nós formos olhar Se nós formos olhar Nos evangelhos Jesus falou em seis vezes Ou nos seus contos Ou nas suas parábolas A respeito de um tipo De pranto Um tipo de lágrima Que não vai terminar Vai durar Para sempre Eu estou falando do pranto Eu estou falando do pranto Das pessoas que não conseguem Se arrepender Dos seus pecados Eu estou falando do pranto Das pessoas Meus irmãos Que depois de sofrer Eu poderia até dizer Eu poderia até dizer o peso Da mão do Senhor Enquanto estão vivendo Pessoas que enquanto estão vivendo Colem consequências Das suas atitudes Erradas E malfadadas Pessoas que derramam lágrimas E mais lágrimas Até mesmo por questões De remorsos Por situações Que praticaram Que sabem Que não deveriam ter praticado E depois de tudo isso Se não houver Um arrependimento Nesses corações Essas pessoas Terão de passar Toda a eternidade No lugar Que o Senhor Jesus Mesmo disse Esse lugar Nele vai haver Pranto E ranger De dentes Para que se parem As lágrimas É preciso parar o pecado E está difícil Parar o pecado Às vezes Meus irmãos Quando nós falamos De pecados Às vezes a gente Já pensa só Em coisas exteriores Tudo faz parte Você sabe Se você é um pecador Quanto mais ou não Eu sei Quando eu cometi Um pecado contra Deus Ou contra o meu irmão E você também sabe Todos nós sabemos Mas por alguma razão Nós Não queremos Nos mobilizar Talvez por vergonha Da sociedade Ou talvez por vergonha Da família Ou talvez Nós não queremos Nos mobilizar Para praticar As atitudes Que vão nos livrar Do lamento E do choro eterno Eu já disse aqui Na igreja Que existe Pelo menos O meu modo de entender Um certo sentimento De que A partir do momento Que o pecado Vai ficando velho Ele vai sendo riscado Da nossa vida Tipo Ah, mas esse pecado Foi um pecado Que eu cometi Há 30 anos atrás É, mas você não Se arrependeu dele Você não confessou O seu pecado Perante o Senhor Você não se humilhou Diante das mãos do Senhor Por debaixo das potentes Mãos do Senhor Como é que você Quer ser perdoado Onde é que a Bíblia Fala que o que perdoa O pecado é tempo Tempo pode curar cicatrizes Algumas pessoas dizem Pode, sei lá Se pode Mas pode Sei lá Pode ou não pode Cada um responde por si Tempo pode curar Muita coisa Mas que tempo Não perdoa pecado Não perdoa não É preciso se arrepender Se não sofrerá As consequências naturais Sofrerá a vergonha Dos seus erros Pecados cometidos Que serão expostos um dia Diante de todas as pessoas Não tem como frear As lágrimas Se não forem freados Os pecados A Bíblia Sagrada é clara Meus irmãos Quanto mais nós Vincularmos o pecado Ao choro Melhor vai ser Para todos nós Porque A partir do momento Que nós fazemos isso Nós entendemos Que nós precisamos Tomar uma atitude Para que esse choro Seja interrompido Nós não precisamos chorar Se nós já tivemos um Que chorou por nós Quando chorou Eu choro da cidade De Jerusalém Nós não precisamos Carregar um fardo Pesado Que nos faz chorar Que nos faz sentir dor No coração e na alma Se já teve um Que carregou esse fardo Por nós Nós não precisamos Morrer espiritualmente Martirizados Pelos nossos próprios erros Se já houve um Que morreu Com os braços abertos Na cruz do Calvário Para que nós não tivéssemos De passar por essa situação Você não tem Que passar pelo choro eterno Você não tem Que continuar chorando Você tem que aceitar A proposta de Deus O propósito de Deus Se colocar diante de Deus E reconhecer Que você precisa Ser lavado Redimido No poder da palavra No poder do sangue De Jesus E você vai levantar A sua cabeça Essa palavra é para nós Meus irmãos Porque é tanta coisa Que a gente vê Em nossos dias E são tantas coisas Que nós vemos Como solução Para que as lágrimas Cessem Tem muita gente Que está deprimida Não é porque essas pessoas Têm uma depressão normal Estão deprimidas Por causa do peso Do pecado Que está sobre elas E ao buscar soluções Para resolver problemas espirituais Através de Eu diria Processos médicos E outras coisas Mais Pode até mesmo Essas pessoas Encontrarem algo Que fisicamente Lhes faça bem Mas espiritualmente Essas pessoas Não estarão limpas E as suas almas Continuarão chorando E abatidas E não é isso Que Deus quer Para essa igreja Não é isso Que Deus quer Para você O salmista Davi Foi um homem Meus irmãos Que nos mostrou Como fazer Para conseguirmos Eu falei Sobre Davi As pedradas Mesmo diante Dessa situação Ele disse Levando pedradas E sendo xingado Sendo humilhado Ele disse Está acontecendo Porque está acontecendo Deus permitiu Porque Deus permitiu Resumindo Eu mereço Porque alguma coisa Fiz para que isso Estivesse acontecendo Se nós verificarmos Meus irmãos Alguns salmos Por exemplo 32 Também ou 51 Nós vamos encontrar Na vida de um homem Que na opinião Dos críticos Eu diria assim Esse homem Que foi Tirado do seu trono Foi um impeachment Aqui Daquilo foi um impeachment Foi ou foi Foi impeachimado Foi tirado Do seu trono Foi perseguido Foi humilhado Nós vemos A situação Que ele passou E nós vemos O quanto Ele reconheceu Que a culpa Era todinha Dele mesmo Pai Pequei contra ti Somente contra ti Pequei Porque as vezes Nós achamos Que todo Nosso sofrimento É por causa De alguém Oh meu sofrimento É por causa Disso Até o que foi tirado Antes Falei Não Mas eu saí Todo mundo Quer achar uma desculpa Para justificar Suas mazelas Para justificar Suas lágrimas Para justificar Suas tristezas Que tal Nós começarmos A olhar Para nossa Própria vida E entendermos Que nós temos O poder De resolver A nossa vida Se nós entendermos O que Deus Quer para nós Ora O salmista Nos dá Receita Pai Eu pequei Contra ti Perdoa As minhas Transgressões Restitua A minha alegria Da tua salvação Eu não aguento Mais de chorar E foi indo Foi indo E Deus Foi levantando As lágrimas Foram se cessando E Deus Foi restaurando Na vida Desse homem As coisas Que se nós Olhássemos Como eu estava Dizendo O nosso diagnóstico Seria Isso aí Já está morto Só esqueceu De cair Não é Porque às vezes Nós olhamos Para uma pessoa Às vezes Nós olhamos Para uma situação E nós falamos Isso Não morreu Só tem que cair Agora O buraco Já foi A cova Já está Perfurada Escavada É só cair Porque está morto Não meus irmãos Nós entendemos Que nós podemos Estar chorando Podemos estar Passando A situação Que Davi Passou Podemos estar Conosco Coisas ruins Coisas ruins Aconteceram As nossas coisas Foram queimadas A nossa cidade Foi queimada Fomos separados Da nossa família Mas existe um Deus Pronto para enxugar Dos seus olhos Foras as lágrimas Se vocês Ou se nós Melhor dizendo Nos colocarmos Dentro dos parâmetros Estabelecidos Por ele Por ele a nós Provavelmente Meus irmãos Provavelmente Provavelmente As pessoas Que Choram 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 E não conseguem Enxergar uma forma De vencer Essas lágrimas Que são causadas Por atitudes Erradas Confrontos Contra Deus Provavelmente Essas pessoas Se não se arrependerem E vão chorar Eternamente Eternamente Em nossos púlpitos Se fala muito pouco Contra o pecado E nós temos Que combater O pecado Até a morte Nós temos Que combater O pecado Automaticamente Combater as lágrimas E ter esperança De que Vamos morar Num lugar Onde nunca mais Haverá uma lágrima Se der Nos nossos postos Temos que combater Mais abertamente O pecado Nos tempos De Neemias Meus irmãos Todo tipo de Eu diria Ocultismos E hoje em dia A gente já não tem Quase isso Hoje em dia Quase já não tem Hoje em dia Tanta coisa Vocês ouviram O pastor Que mandou Colocar cachaça Ao lado do rádio Coloca cachaça Sua vodka Ou uísque Do lado do seu rádio Que eu oro Eu oro E eu consagro Faça-me o favor Cachaça o que? É Porque é o ponto De ligação Ponto de ligação Que ponto de ligação Ponto de ligação É fé Ponto de ligação É mover do Espírito Santo De Deus Que intercede por nós Temos que parar Com a bobagem E pregar mais abertamente Contra coisas Que fazem as pessoas Tropeçarem E caírem Gravíssimos pecados Perante o Senhor É tanta coisa Meus irmãos Que nós podemos fazer Que vão melhorar A nossa vida É muito comum Às vezes Quando nós começamos A falar de coisas Que nos relacionam A lágrimas Porque são coisas Que nos fazem entender Que algo de errado Estamos fazendo Por isso estamos sofrendo Ou passando por situações É claro que nós podemos Passar lutas Entendam bem os irmãos Às vezes nós choramos Por uma luta Que nós passamos É normal Às vezes nós choramos Por uma situação Que é uma situação Que o Senhor Está permitindo a gente Passar Para nos colocar Num ponto melhor É normal O que eu estou falando Aqui Eu sei que vocês Estão entendendo São Ou seja É a respeito Das lágrimas Que são produzidas Porque nós erramos E não queremos dizer Que nós erramos Nós pecamos Contra Deus Mesmo que Deus Nos avise Assim como Deus Falou com o povo De Israel Assim como Deus Falou Ou seja Como o Senhor Jesus falou A Pedro Fica bem claro Que nós somos Avisados De algumas situações Mas nós não Damos o devido valor Aquela situação Talvez nos achamos Super homens Talvez achamos Que nós vamos Poder superar As coisas Porque nós somos Mais nós mesmos E ao não Prestarmos atenção Ao que Deus diz Cometemos erros Grosseiros Imaginem vocês Meus irmãos Eu estava falando De Pedro em particular Imaginem vocês Ouvirem o próprio Senhor falar Olha Pedro Você vai pecar Contra mim Você vai pecar Contra mim O que não Dizer de Judas 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 que chorou As lágrimas Do remorso Sendo obrigado A confessar Com a sua própria boca Eu pequei Traindo sangue Inocente Enquanto não Pararmos Com o pecado Não pararemos Com as lágrimas Não cessaremos As lágrimas Mas a partir Do momento Que nós tomarmos Uma atitude Vencedora Reconhecemos Nossas atitudes E sabemos Ou entendemos Que não são boas Essas atitudes Não é boa A maneira Que procedo Diante do Senhor Então tenho De mudar Pequei contra Ti Senhor Pequei contra Os céus Não quero mais Pecar Me perdoa Pequei contra O irmão Pequei contra As pessoas Pequei contra A igreja Eu me humilho Perante o Senhor Deus te levantará E as lágrimas Cessarão Deus te levantará E as lágrimas Cessarão Quantas pessoas Buscam um ponto De contato Agora que já Quando não tem água Pode ser o uísque Né? É pau de arara Hein? O uísque O uísque Não dá Pode ter contato Põe o uísque Já é feio Até um pastor Se colocar Dessa forma Né? Mas tem alguns Que são donos Da verdade Né? O que acontece Meus irmãos Que nós vemos Muita gente Tentando estabelecer Um contato Se utilizando Dos seus próprios Métodos Se utilizando Da sua própria Maneira Acho que assim Vai dar certo Deixa eu dizer A você Enquanto você Estiver caluniando O seu próximo Você pode Colocar o uísque Você pode Colocar água Você pode Colocar o que for Não vai dar certo Não dá liga Enquanto você Estiver mentindo E o que tem De crente mentiroso É uma temeridade Né meus irmãos Os pastores aí Que queriam pregar Começamos a fazer Umas perguntas Para eles Pastorezinhos Mentirosos E querem pregar Querem pregar Mas o irmão é mentiroso Como é que o irmão vai pregar? Quanta gente barbarizando É fornicação É adultério É mentira É calúnia É toda invenção De coisa Para tirar proveito Denegrindo a imagem Daqueles que Às vezes Estão fazendo A obra de Deus Com sinceridade E justiça Pode colocar Até goma arábica Que não vai dar Liga nenhuma Pode colocar Araldite Que não vai colar Pode colocar Com o que quiser E quer saber De uma coisa Já que alguns Dizem que pode Colocar o uísque Pode colocar o tudo Então pode ter certeza Que não vai ser com Deus Que essa pessoa Vai ter contato não Põe farinha E galinha preta também Meu Deus Não precisa disso Meu Deus Precisa do seu coração Arrependido É isso que o nosso Deus Quer ver Nosso coração Humilde perante Ele É claro meus irmãos Que eu estou falando De coisas que são espirituais Estou falando de coisas Que são coisas Que nós sabemos Mas existem coisas Que nós também vemos É sensualismo O sensualismo Chegou na igreja De uma tal forma Eu sei que muita gente Não gosta de ouvir isso Mas quer parar de chorar Para de pecar Tem irmãos que acham Que nós pastores Temos que chegar Para as mulheres De outras pessoas Para as filhas Ou filhos De outras pessoas E nós falarmos Com elas Está indecente Isso aqui Não Nós gotejamos A doutrina Daqui do púlpito É daqui Que nós gotejamos A doutrina E não podemos Pegar ninguém Pelo cabelo A força E falar Oh você faz isso Ou eu te espanco Você fala Mas isso não está Neemias fez isso A bíblia fala Que Neemias ficou Tão revoltado Com a A falta de pureza De um povo Que a bíblia fala Que ele espancou Alguns E alguns Pegou pelo cabelo A ponto de arrancar Cabelo Da cabeça Que assim Tipo do couro Cabeludo mesmo Só que eram outros tempos Hoje a gente não faz isso Nem por força Nem por violência Mas é pelo meu espírito Diz o senhor Então nós gotejamos A doutrina Tem irmãos que falam Mas irmão Lourival Porque o irmão Não dá doutrina E tem pessoas Que estão se vestindo De uma forma sensual O irmão não está vendo Claro que eu estou vendo Está achando que eu sou cego Eu não sou cego não Mas acontece Que nós gotejamos Daqui a doutrina E essas pessoas Têm pai e mãe Para ir corrigir Os seus próprios filhos Ou as suas próprias esposas Daqui como pastores Tomamos a atitude De pastores E fazemos o que Deus Manda fazer Falamos o que Deus Manda falar Mas posso garantir Uma coisa Não há pureza O pecado está Permeando a vida Nas pessoas Então as lágrimas Não cessarão Então consequências Haverão A gente sabe Que o pecado Tem o ato Tem o estado Tem a consequência Enquanto não houver Arrependimento Haverão as consequências Em alguns casos A mão de Deus Haverá a dor Da vergonha Pelo pecado Haverá a vergonha Pela exposição A própria família De coisas ruins Que acontecem Vamos acabar Com as lágrimas Meus irmãos Examinando A nossa própria vida Tirando Da nossa própria vida Todas as coisas Que não agradam A Deus Em humilhação A Bíblia fala Que se nós nos humilharmos O Senhor nos levantará A Bíblia fala Nós nos humilhamos De parte das potentes mãos Do Senhor O Senhor nos exalta O Senhor nos coloca Num ponto Eu diria Onde nós poderemos ser Um dia Vistos como vencedores Agora se nós Resistimos a Deus Nós jamais Alcançaremos O perdão de Deus Por que é que nós Estamos na igreja Por que é que nós Abandonamos o mundo De pecado Por que é que nós Falamos que temos Jesus no coração É porque nós Sabemos que essa vida Não se resume A os 60 Como eu disse 60, 70 No meu caso 200 anos Mais ou menos Não, a nossa vida Não se resume Só a isso Isso é um período Que Deus nos permite Viver aqui Para tomarmos As decisões certas A respeito Daquilo que é eterno E a coisa mais triste Que nós poderíamos Pronunciar A alguma pessoa Seria, olha Para onde você vai Ou onde você vai Passar a eternidade Lá vai haver Prantos E vai haver Ranger de dentes Eu prefiro ir no céu E ficar lá Para sempre com Deus A Bíblia fala Porque lá Não haverá Nunca mais Nenhuma lágrima Nenhuma lágrima Quer chorar menos? Então Para de pecar Se você não quer Chorar para sempre Aceite Aceite o perdão De Deus E a via Ou seja O caminho Que Deus Coloca para você Vencer Se tranquilizar Olha meus irmãos Tem muita coisa Que eu poderia falar Que faz a gente chorar Um irmão Um irmão Falou comigo Recentemente Pastor Eu estou tão triste Eu estou tão triste Mas tão triste Que eu perdi a vontade De viver E é um bom irmão Um irmão Que eu considero Bem espiritual E não é que ele Havia cometido algo Que fosse ruim Perante o Senhor Mas uma pessoa Que ele amava muito Havia entrado Numa situação De muita tristeza De tanta tristeza Que esse homem Havia ele mesmo Perdido a vontade De viver A sua vida Estava sendo Uma vida de lágrimas Ele me disse Muitas lágrimas Vamos vencer As lágrimas Meus irmãos As vezes Quando nós tocamos Num tema como esse A sensação que se tem Tem pessoas que olham Para mim e falam Mas esse pastor É salgado Esse pastor Não meus irmãos Nós estamos aqui Porque nós almejamos A vida eterna Eu posso dizer A todos vocês Que não existe Coisa mais gostosa Do que nós experimentarmos O perdão Do nosso Deus Não existe Coisa mais gostosa Do que nós reconhecemos Que nós podemos Vencer as lágrimas Quando nós vencermos Os nossos próprios erros Quando nós assumimos A nossa culpa Nos colocarmos Diante do Senhor E deixarmos o Senhor Levar sobre ele Toda a nossa culpa Todos os nossos erros E nos comprometermos Com Deus A vida será muito melhor Um rapaz Conheci no sul Eu conversei com ele Algumas horas Num determinado local E ele estava carregado Carregado de coisas Que ele não aguentava mais Ele tinha que falar Com alguém E ele falou comigo Isso há mais de 30 anos E um dia ele disse Para mim Naquele dia Que eu falei Com o irmão Era um morro Eu desci o morro E eu me senti leve Eu me senti leve Eu me senti leve Muito leve Foi como se tivesse saído De mim algo Que me Afundava Algo que me fazia Sentir um peso Uma coisa que não Não dá para explicar Irmãos jovens Irmãos não jovens Não jovens Não tão jovens Irmãos mais Enfim Todos Vão parar de chorar E se chorarmos Que seja de alegria E se chorarmos Que seja Pela emoção De saber Que algo bom aconteceu Ou por contemplarmos Uma vitória na vida Até de outras pessoas Aleluia Eu tenho certeza absoluta Que o pai do pecado Vai ficar envergonhado Eu tenho certeza Que o inimigo Será envergonhado Na sua vida Se você se colocar Perante o Senhor Hoje E você falar De todo o seu coração Senhor Eu quero vencer As lágrimas E eu quero vencer Os pecados Pecados que já Me atormentam Há 10, 15, 20, 30 Anos atrás Eu quero falar Com o Senhor A respeito deles Porque eu não sinto Que eles saíram Das minhas costas ainda E você vai ver Jesus falando Deixa eu carregar Para você Quando você sair daqui Hoje Você vai sair leve Você vai sair flutuando Se você sair chorando Vai sair chorando De alegria Pela esperança Que o Senhor Vai aluzir Na sua vida Uma vida diferenciada A vida de quem Foi perdoado A vida de quem Foi tocado Pelo Senhor Alguém que venceu As lágrimas Porque venceu Os pecados Nos tempos de Neemias Meus irmãos Com muitas lágrimas Se recuperaram Nos tempos de Davi Davi com muitas lágrimas Se recuperou Pedro chorou 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 Mas se tornou Um grande homem de Deus Era impetuoso Tudo Na nossa igreja A gente estaria Sempre disciplinando ele Mas foi um vencedor Agora eu pergunto a você Como é que vai ser Na sua vida Deus ama você Deus ama mim Deus ama todos nós Como vai ser Na nossa vida Vamos vencer As lágrimas Vencendo o pecado Ou vamos continuar Chorando As lágrimas Que os pecados Trazem Que Deus tenha falado Convosco Meus irmãos Que Deus tenha falado As vossas vidas Para falar a verdade Para vocês Eu Eu me preparei Bastante para falar Do caso Da concubina Mas realmente É um caso Bastante constrangedor Eu quero que vocês Leiam o livro De juízes Do capítulo 19 Para frente Vocês vão entender O pessoal De Sodoma Eram amadores Perto dos de hoje Amadores Não sabiam de nada Eram inocentes A coisa A coisa está feia Eu me preparei Bastante para falar Sobre essa situação Mas eu acho Que já foi o suficiente Reflitam meus irmãos Deus ama todos nós Meu prazer Minha alegria Como pastor É ver no rosto De vocês Sempre um sorriso De vitória E se algum dia Algum tiver aborrecido Por uma coisa Ou outra Que Deus abençoe Que seja uma luta Que você esteja passando Porque Deus vai te dar Algo maior E é assim mesmo A gente passa lutas Mas que nunca seja Lágrima trazida Através das consequências Dos nossos erros Dos nossos pecados Que Deus continue Falando a sua vida Que o Espírito de Deus Continue falando Ao seu coração Muito obrigado Meus irmãos Coloquem-se de pé Em nome de Jesus Cristo E eu hoje Vou fazer uma coisa Diferente Eu vou pedir A todos vocês A todos nós Eu não conheço A vida de ninguém Meus irmãos E para falar a verdade Para os irmãos Cada um tem O seu particular Você pode vencer Se colocando Diante de Deus Pedindo perdão Coloca a mão No seu coração Como eu estou colocando No meu E vamos nos colocar Perante o Senhor É Deus que está Abençoando vocês Queridos Recebam essa palavra Essa palavra Não é para ferir ninguém Não, não, não Essa palavra Não é para trazer Mal estar para você De jeito nenhum Essa palavra Não é uma palavra Para você sair daqui Constrangido De cabeça baixa Não, pelo contrário É uma palavra Para você sair Com a sua cabeça Levantada Dizendo Eu tenho um Deus Que me perdoou Em nome de Jesus E eu nunca mais Vou chorar lágrimas Do pecado Pode louvar a Deus Com as palmas E olha meus irmãos Para vencer o choro Para exterminar o choro A gente tem que vencer O pecado Levanta sua mão Vamos agradecer a Deus E pedir a Deus Que continue dando livramento Meu Deus Eu repreendo o devorador Para que não consuma O fruto do trabalho Dessa igreja Multiplica o pão De cada dia Seja com essa igreja Seja com esse povo Senhor meu Deus Em nome de Jesus Cristo Nosso Salvador Que a bênção do Senhor Esteja sobre todos nós Em nome de Jesus Cristo Todos digam amém Amém Deus abençoe vocês Viu? Igreja Diga comigo assim Olha A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe todos vocês Meus irmãos Que a graça do nosso Deus O amor do nosso Senhor Jesus Cristo Que a comunhão do Espírito Santo Seja com todos De hoje e para todo o sempre Todos digam amém Vamos com Deus meus irmãos Vamos com Deus